Mas quando nós eliminamos as pessoas, nós eliminamos as mediações. Então eu elimino o leproso. Alguém da sua família está dando problema? Elimina! Olha, não é isso que tem acontecido no Brasil? Primeiro, a criança é obstáculo dentro da barriga? Elimina, mata! O Brasil é campeão mundial de aborto. Se o seu filho está dando problema, está na droga, elimina! Eu tenho filho lá em Betânia que está comigo há um ano e nunca recebeu uma carta da família, a família eliminou. Porque a gente tem que ser bom, não pode ser bobo, né padre? Não quer viver direito, eu pus para fora. Não tenho razão? Não. Ele não pediu para nascer? Para que põe no mundo então? Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Isso não tenha dúvida, elimina! Seu marido está dando problema? Sua mulher está dando problema? Elimina! Elimina! Vai lá no divórcio, abandona! Quantos estão sofrendo as consequências disso até hoje? Ah, a pessoa está idosa. Idosa não, aí já é velho. Só dá trabalho? Está com aquela doença que só treme? Elimina! Pois os jornais estão querendo eliminar até o Papa. Estão o tempo todo fazendo campanha para o Papa renunciar. Mas vocês acham que João Paulo vai renunciar? Aqui para o mundo! Esqueça! Porque se ele não puder falar, ele bana a mão. Não pode falar? Enfiar um canudo na garganta dele? Não pode falar não. Muito bem. Põe uma túnica mais alta, igual a alta eu quero hoje. Chega lá. Chega lá. Eu quase que vi ele fazendo assim. Se fosse eu assessor dele, eu falava... Dá uma banana, dá uma banana.